quer também um perfume inspirado no bacarrar rouge mais versátil para o dia a dia mais aquoso que tem bastante desempenho mas ele faz a vibe assim pau para toda a obra trabalho tal não é aquela coisa mais intensa do extrato mas também aquele perfume um pouco mais aberto igual mesmo bacarrar rouge tradicional só que baratinho e tem alguns ingredientes que deixa ele mais nicho interessante mas mas vai de nicho ana bié de rouge da marca latafa também tá aqui tá da marca latafa um perfume maravilhoso inspirado no no bacarrar rouge agora já no tradicional bacarrar rouge tradicional incrível gente muito gostoso muito assim fácil de agradar tem um bom rastro um bom desempenho e excelentes aqui já está até no finalzinho já tá que usei muito esse perfume e tem um maravilhoso aquele ele ele consegue ser mais versátil que o bacarrar extrato que o bacarrar rouge tradicional ele é bem e tem umas notinhas que deixa ele assim mais intrigante sabe ele é muito baratinho tá aí o bacarrar é ana bié de rouge latafa do bacarrar é idadeá inspirado no bacarrar no bacarrá no bacarrar intégrilo